Em janeiro desse ano não teve copinha, mas teve a Copa das Camisas no Manto Juventino. Olá amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Bem, em janeiro desse ano não teve Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma competição tradicional em janeiro, né? Mas nós fizemos a Copa das Camisas para substituir, para manter os juventinos se divertindo com uma competição de mata-mata. E essa competição foi feita entre camisas do Juventus. Nós selecionamos 40 camisas, aliás deu um belo trabalho para fazer. Foram 40 camisas do Juventus divididas em 8 grupos de 5 camisas. E eu coloquei cabeças de chave, pelos meus critérios meio subjetivos aí, as camisas que eu achava que o pessoal colocaria como favoritas para ganhar, né? Coloquei como cabeças de chave. Então eu fiz uma competição, uma organização bem criteriosa nesse aspecto aí. E aqui nós vamos conhecer as 4 semifinalistas, né? Porque assim, a competição foi feita em janeiro, durante 15 dias de janeiro, para terminar no dia 25, que é o dia do aniversário de São Paulo, que é o dia que termina sempre a Copinha. E então foi feita pelo Instagram, pelos stories, as votações e tal. E agora nós vamos ver então quais foram as semifinalistas e o que aconteceu na final. Vamos ver aqui os melhores momentos da competição. Na primeira semifinal da Copa das Camisas se classificou a camisa de 76 do Juventus, essa aqui. Aliás, já tem vídeo sobre ela, é um vídeo ilustrativo, que essa aqui foi usada pelo Bizi, né? Então, para quem não viu ainda, veja aqui, esse vídeo ficou bem legal. E a outra semifinalista foi a camisa da Umbro, de 2013. Essa aqui não tem vídeo ainda, mas prometemos que vão fazer, porque é uma camisa muito querida por todo mundo, uma das mais procuradas nos últimos tempos, né? E nessa semifinal aqui, que foi um duelo bem apertado, eu imaginava que a Umbro era uma das favoritas. Essa aqui, por representar o futebol mais raiz, mais clássico, ela acabou sendo a vitoriosa, então se classificou para a final, uma das finalistas então, foi a camisa de 76. A outra semifinal foi um duelo caseiro da Adidas, né? A Adidas eu imaginava que seria uma finalista, eu só não imaginava qual camisa seria classificada. E nesse duelo aqui, que foi um duelo muito duro, quem disputou esse duelo foi essa camisa aqui, que foi usada entre 85 e 90, mais ou menos, né? Esse período foi o período em que a Adidas utilizou esse modelo padrão aqui, modelo clássico com a bola V-Grenat, com as três listras aqui nos ombros, como não podia deixar de ser. Esse aqui é o modelo mais avermelhado, mais puxado para o vermelho, mas não quer dizer que todas as camisas do período fossem assim, né? E essa aqui, que foi a rival, a desafiante, a camisa de 83, nós já temos um vídeo sobre ela, eu acho, né? Se você veja aqui, é um vídeo contando a história dessa camisa, com a gola Apolo, o símbolo bordado, né? Também com as três listras nos ombros, como também não pode faltar a camisa da Adidas. Nesse duelo caseiro aqui, venceu a camisa de 83. Para mim foi até uma surpresa, porque essa aqui, sendo a camisa que foi mais tempo utilizada, cinco anos sem mudar, né? Só mudou os patrocínios. E também um pouquinho do tom do Grenat ficou um pouquinho mais escuro, a deles mais clara. Foi a camisa que mais tempo foi usada pelo Juventus, né? Então eu imaginei que essa aqui fosse a vencedora, acabou perdendo. Mas como eu imaginava que a Adidas iria se classificar, essa aqui se classificou também, defendendo bem, representando bem a marca alemã. Então chegamos à grande final da Copa das Camisas, no dia 25 de janeiro desse ano. Um duelo entre 76, Hering, camisa de pano e algodão, gola redonda, contra a camisa com a gola V, camisa de poliéster aqui, aliás, poliamida e algodão, né? Uma camisa de tecido sintético, camisa mais moderna, entre aspas, né? Para aquele tempo era moderno, para hoje já nem tanto. Mas as duas clássicas, as duas representando bem o Juventus. E a vencedora acabou sendo a camisa de 83. A camisa da Adidas venceu a grande final da Copa das Camisas. Isso não significa, é claro, que essa camisa seja a mais bonita, que seja a preferida do público. Acontece que ela foi a vencedora num duelo aí de mata-mata, em que, por causa do chaveamento e tudo mais, acabou sendo esse o duelo final. Se a gente fizer de novo o torneio mais para frente, pode ser que seja diferente o resultado. Também vamos fazer uma Copa das Camisas com camisas brancas aí, porque tem muita coisa interessante e vale a pena a gente conhecer. Então para comemorar essa vitória, temos aqui dois modelos com a gola branca V, dois modelos de 83. Ele tem umas pequenas diferenças entre eles, que a gente pode reparar aqui, começar pelo distintivo. Aqui é o distintivo costurado e bordado, aqui ele é o sublimado na camisa. O tom também do grenar a gente vê que é um pouquinho diferente. Aqui é aquele poliamida com algodão, que é um tom mais puxado para o vinho, e aqui um tom mais avermelhado. E aqui o numeração, também o mesmo estilo Adidas da época, sem a folhinha aqui embaixo, era só as três litras e nada mais. Então essa aqui é a camisa vencedora, ou melhor, as camisas vencedoras da Copa das Camisas. A primeira edição, vamos fazer outras para ver o que acontece se o resultado for igual, se o resultado vai ser diferente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal se vocês não são inscritos ainda. Se vocês gostaram do conteúdo, comentem aí o que vocês acharam, se vocês acharam justo o resultado da Copa. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!